A manchete é Bolsonaro leva a campanha eleitoral para a sede da ONU. No Brasil, o Bolsonaro está em campanha e no exterior, enquanto cumpre os seus compromissos de chefe de Estado, também. Você já sabe que em Londres ele fez um comício lá na Embaixada do Brasil. Você também deve saber que nessa oportunidade ele falou lá uns 13 segundos sobre a morte da rainha, razão que o levou para a Inglaterra, e aí de resto, só campanha mesmo, né? E na Inglaterra ele foi para os Estados Unidos. Nova Iorque, para ser mais exato. Sede da ONU, para ser mais exato ainda. A Assembleia Geral, ela acontece há 77 anos e o Brasil abre o evento desde sempre. Conhecendo Bolsonaro, os jornalistas já sabiam. Bolsonaro ia encenar lá uma ou outra fala sobre assuntos de interesse da plateia e, de resto, só campanha mesmo. Ouve aí o Jamil Chad. E o discurso, posso até já antecipar para vocês. Ele vai falar, sim, em dois ou três temas internacionais e depois vai fazer um resumo do que foram os êxitos dos últimos três anos e meio, basicamente, do seu mandato. Então, é isso, é para isso que ele está indo. Êxitos do governo dele. Vai falar do quê? Auxílio emergencial? Como tantos outros países, concentramos nossa atenção desde a primeira hora em garantir um auxílio financeiro emergencial aos mais necessitados. O nosso objetivo foi proteger a renda das famílias para que elas conseguissem enfrentar as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia. Beneficiamos mais de 68 milhões de pessoas, o equivalente a um terço da nossa população. Até aí ele está falando a verdade, hein? 68 milhões? Até mais. 68 milhões e uns 200 mil por baixo. Só faltou dizer que esse auxílio emergencial só existiu porque a oposição quis, né? Mas beleza, que outro êxito do governo ele tem na manga. Em paralelo, lançamos um amplo programa de imunização, inclusive com produção doméstica de vacinas. Somos uma nação com 210 milhões de habitantes e já temos mais de 80% da população vacinada contra a Covid-19. Mais uma vez, tudo verdadeiro, números corretos, só que o problema nem sempre é o que se mente, às vezes o problema é o que se omite. A vacinação não aconteceu por causa do Bolsonaro. Aconteceu apesar dele. A pressa da vacina não se justifica porque você mexe com a vida das pessoas. E se ainda não estava aparecendo o comício? Pega essa. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Está de sacanagem, né? Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil. O endividamento da Petrobras, por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. Que houve endividamento, houve. Só que não nesse patamar. Esses números, esses sim, o Bolsonaro tirou do chapéu. Na agência Aos Fatos, a checagem concluiu que o valor não era 170, não. Era 63 bilhões. Tem uma diferença grande aí, né? Então, esses números aí estão errados, tá? Mas, às vezes, o Bolsonaro até dá os números certos. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%. Taxa que não servia a 7 anos. Tudo absolutamente verdadeiro, mas também tem um problema. É que o desemprego não parece mais tão feio no governo dele, porque a metodologia do IBGE para calcular o desemprego mudou. Basicamente, o IBGE passou a considerar emprego tudo quanto é bico por aí. Aí, claro, né? Você amplia o conceito de emprego, você amplia o número de empregos no país. Só que de maneira completamente artificial. Não dá mais para comparar o desemprego no governo Bolsonaro com o desemprego nos governos anteriores. Eles inviabilizaram essa comparação. E de propósito, claro. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, um litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. O preço da energia elétrica também teve uma queda de mais de 15%. Quero ressaltar que o custo da energia não caiu por causa de tabelamento de preços ou qualquer outro tipo de intervenção federal. Foi resultado de uma política de racionalização de impostos formulada e implementada com apoio do Congresso Nacional. Você está compreendendo por que isso aí é meio que um comício? É porque ele critica os adversários, critica aí uma tal de esquerda que individua Petrobras. É porque ele se gaba dos seus supostíssimos feitos. Tipo a gasolina supostíssimamente barata. E mais, ele aplica em Nova Iorque as estratégias de campanha que ele aplica nos palanques pelo Brasil. Por exemplo, é público e notório que o Bolsonaro está usando a esposa para tentar recuperar o voto feminino. Isso é uma estratégia. E na ONU, ela está valendo. Trabalhamos no Brasil para que tenhamos mulheres fortes e independentes, para que possam chegar aonde elas quiserem. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, trouxe novo significado ao trabalho de voluntariado desde 2019, com especial atenção aos portadores de deficiências e doenças raras. Aí, para terminar, vem uma quase referência ao tal do datapovo. É que, como você sabe, o Bolsonaro tem muito mais poder de mobilização que voto nesse momento. Então, assim, ele consegue reunir multidões nas ruas. Isso é verdade. Acontece que isso aqui, você está vendo, isso é uma minoria ruidosa. Aí, o que resta ao Bolsonaro é convencer você de que essa minoria é uma maioria. E aí, vem o resto, né? Se ele não for eleito, é porque as urnas estão fraudadas, etc. Em entrevista exclusiva ao repórter Leandro Magalhães, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a possibilidade de vencer as eleições no primeiro turno. Vamos ver essa fala do presidente. Andando pelo Brasil, não tem como a gente não ganhar no primeiro turno com pelo menos 60% da intenção de voto. Todas as classes sociais estão conosco. Além das questões que têm a ver com a nossa família, com a nossa tradição, com a nossa religião, que somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas, defendemos a propriedade privada e temos sempre o Brasil acima de tudo e nosso Deus acima de tudo. Só que isso aí é no Brasil, né? Na ONU, ele apresenta, assim, uma versão light dessa conversa. Só diz que pôs muita gente na rua no 7 de setembro. Neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado a todos os senhores. E esse foi o quarto discurso do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Falta pouco, falta muito pouco, para a gente saber se vai ser o último. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro, arroba gmail, ponto com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.